E a Polícia Militar de Santa Catarina divulgou nesta semana um balanço do primeiro semestre de 2020. Um dado que chama a atenção é que o número de feminicídios teve queda de 25% este ano em Santa Catarina comparado com o ano passado. Nós estamos em contato com o subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Tenente Coronel Marcelo Pontes, Boa tarde, subcomandante. Esse momento de pandemia aumenta a preocupação com os casos de violência doméstica, mas temos então uma queda nos números de feminicídio, é isso? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. É isso mesmo, o nosso levantamento desse balanço do primeiro semestre do ano de 2020 foi bem positivo em quase todos os indiscriminados que nós avaliamos diariamente aqui através do nosso Compostate. E o balanço na parte do feminicídio, né? O que a gente tem de números aqui foi uma redução de 25% comparado com o dado de 2019, né? O que nos deixa contentes, né? Uma vez que é uma demanda bem importante na sociedade, na proteção às mulheres. Acreditamos que isso é um trabalho que está sendo feito no Estado como um todo, né? Na sociedade, mas em falando da Polícia Militar, o trabalho da nossa rede Catarina de proteção à mulher, que isso acontece em todo o Estado, onde há um acompanhamento, né? Das mulheres comunidades protetivas junto com o Ministério Público, o sentido de acompanhar, orientar, fazer esse trabalho de acompanhamento que tem também contribuído, né? Não só isso, mas temos uma parcela bastante significativa nesse sentido de conscientização e de acompanhamento de mulheres que são ameaçadas, né? Em relação ao feminicídio. E esse trabalho, claro, acaba resultando numa proteção, né? Fazendo com que esses números de feminicídio acabam reduzindo no Estado. Justamente nesse sentido da rede Catarina, né? Nesse momento de isolamento social, que as famílias estão passando mais tempo em casa, juntos. A gente tem algum número relacionado, se houve aumento de atendimentos, de cumprimento das medidas protetivas? Não, o trabalho da rede Catarina é um trabalho programado, né? Ele tem toda a medida que é expedida, isso entra como atendimento, então isso é uma rotina já, mesmo na pandemia, né? A gente está focado inicialmente com toda a estrutura por si militar no início da operação, no Covid-19, mas as coisas vão voltando à normalidade também, os demais trabalhos de prevenção acontecem. E na rede Catarina não foi diferente. Na verdade, a gente sempre manteve essa guarnição em cada unidade nossa que tem esse serviço pra dar essa assistência, né? O que a gente percebeu, de fato, foi essa redução, né? A redução dos números, né? De ocorrência nesse sentido. E que resultou, né? Nesse primeiro semestre, né? E aí pega desde janeiro até dia 30 de junho, nessa redução de 25%, que é um dado expressivo. Coronel, boa tarde. Vai na contramão do que as pessoas estavam preocupadas e algumas comentando, sem estatística, claro, de que na pandemia a violência contra a mulher aumentaria. Se deve também, além, o senhor citou muito bem, na Polícia Militar da Rede Catarina, mas nós temos também a Polícia Civil que faz um trabalho. Aqui em Balneário Camboriú nós temos a Guarda Municipal, nós temos programas Abraço à Mulher, são várias questões que ajudam, né? Sim. Primeiro que essa questão da possível violência contra a mulher, a gente acompanhou, né? Como cidadão dos grupos de WhatsApp, muita coisa de um tal humor negro, né? De estar fazendo brincadeiras ou chamando a atenção nesse sentido, que haveria ali, talvez, né? Um entendimento entre casais com razão de estarem em casa trancados. A gente também percebeu essa falsa sensação que acabou não acontecendo. Mas uma coisa muito ligada a essa questão da violência contra a mulher é a questão, né? Do masculino, muitas vezes, é o consumo de bebida alcoólica, né? Em classes menos favorecidas, em que a frequência em bares, ele acaba revoltando pra casa com essa condição alterada. E aí perde, né? A razão e pela emoção acaba praticando a violência contra a mulher. Uma vez que nesse período, os bares e restaurantes estão fechados, isso também foi um fato inibidor, né? Da saída dos homens de casa e aí a impossibilidade de fazer uso de álcool, né? Então, isso é um fator que a gente, na nossa experiência de dia a dia, a gente constata bastante que a violência, muitas vezes, é motivada pela gestão do álcool. E que o homem, ao retornar pra casa, né? Ou mesmo em casa, mas no momento que ele vem de fora pra dentro, ele acaba perdendo ali a razão. E aí, com o efeito do álcool, ele acaba oferecendo a violência contra a mulher. Então, são dois fatores, né? Um, uma propagação, uma rede de WhatsApp de uma álcool que eventualmente poderia acontecer, né? Uma outra, essa questão que a gente percebe é a questão da não ingestão de álcool pros agressores em razão do fechamento de bares e restaurantes, principalmente nesse momento da pandemia. Em relação a outros crimes, furto, roubo, né? Como é que foi feito o levantamento? Quais os números apresentados? E até tráfico também. Sim, sim. A gente sabe que, assim, que afeta muito a sensação de segurança nos municípios catarinenses, é a questão do furto e roubo e o furto, né? Que mexe com o patrimônio e com a segurança das pessoas. E, felizmente, já desde 2017, 2018, 2019, isso nos vem caindo no Estado. E, felizmente, em 2020 ainda continua essa queda, né? Em termos de roubos, nós ainda apresentamos uma queda, em relação mesmo, período do ano passado, de 10%, né? E de furto, de 4%, né? Então, considerando que já, como eu disse, né? Na redução bem significativa de 2017 pra cá. Então, ainda assim, né? Esses números acabam, estão reduzindo o que nos deixa contente, né? E aí, ainda tem outros trabalhos de prevenção que a rede de acampos militar tem, que é a rede de vizinhos, que é uma parte de furto. Principalmente a furto à residência, ela tem ajudado bastante, né? Na prevenção. No sentido de inibir, né? Os delinquentes de estarem praticando o furto em residência. E quando eu pratico, ainda assim, a rede acaba sendo estartada. Nós conseguimos identificar ali, veículos utilizados, pessoas que participam desses crimes e fazendo a prisão em flagrante, né? Ou até mesmo comunicando à polícia civil pra que se faça o inquérito, se possam identificá-los. Então, são dois quesitos, né? Tanto do roubo, como os furtos, que apresentaram números de redução. Subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Tenente-Coronel Marcelo Pontes, Obrigada pelas informações. Um bom trabalho. Obrigado também pela oportunidade e estamos à disposição. Boa tarde a todos e bom final de semana.